E então, Avon, o que você acha dos VAMOS Jogar hoje? O de sempre. Jogo bom. Tipo, Shoniki, Racing Driven, Estrega. Não. Jogo bom. Opa! X-Men, Winning Eleven, Rock and Roll Race. Babies e Booty Red. Por que você tanto riu? Tô rindo dessa tua cara de babies. Não fala muito, não. Você tá parecendo o Booty Red. Não! Estamos no mundo de Babies e Booty Red da MTV. Então, Babies e Booty Red. Porra! Você lembra do Babies e Booty Red? Porra, Babies e Booty Red. Mas com uma época, né? Dos desenhos sacanas, né, cara? Era a era de ouro da MTV. É, na década de 90 aí, cara. É, então, né, tem um jogo, né? Que talvez seja bom, talvez não seja. Você lembra do jogo? Eu me lembro. É bom, cara. Não é jogo bom. Não sei não. Ele é bem engraçado, né? É, então, eu lembro da gente jogar ele. Só que a gente sofreu também bastante com ele. Ah, é? Porque ele tem umas coisas que não é muito... Plausíveis. Talvez, mas assim, se for seguir o espírito do desenho, né? Nada é plausível. É, nada que tem lá é plausível, né? Então, a gente vai dar uma olhada aí, né? Babies e Booty Red não são... Eles não são humanos, eles são desenhos. Algumas coisas... É. Tinha um... Você controla a risada dele. É, eu lembro de você controlar a risada dele. É. Só que agora eu tava com medo de apertar B pra não começar o jogo. Sim. Espera aí. É limp. Cool. Cool, cool, dude. Você quer ser um fraquinho, legal, ou você quer ser um... Dude. O que você quer ser? Melhor não do seu dude. Dude é o... Dude é o melhor dele. Melhor do seu dude. Isso é uma bocha. 55 canais, nenhum é bom. Nossa, a casa dos caras é uma merda, mano. Você quer um bar? Yeah. Concerto do Guar? É uma banda de rock, vocês que são fãs. Sim. We're there, dude. Tá, então... Eu acho que eles tinham que pegar pedaço do... Do... Do ticket? Pra ir no concerto. E cada pedaço tá em um... Tá em um lugar diferente. Dá pra um subir no outro? É. Bosta. Você tem que me proteger, irmão. É, e se você tá sem arma, você tá ferrado, irmão. Sim. Dá pra pular em cima. Não. Não dá pra pular em cima. Então, é com você, irmão. Você tem que ir, irmão. Fazer a frente aí. Oi. A gente tá pegando. Quanto tempo que a gente jogou? Ah, conseguiu isso. Jogou alguns... Acho que dois minutos do jogo e já morreu. Já. Tá, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Tinha uma moeda ali dentro? Era pra ter. É. Chegou? Pega aí a arma. Pega a arma, hein. Mas você tem arma, hein. Mas você não pode reclamar. E a vida, ela serve pros dois. Ah, é verdade. É por isso que você tá morrendo tão rápido. É. Você tá morrendo por nós. É, você que tá morrendo por nós. Tá, você pega aí. Dá pra piscitar. Tá, e o que é isso que é? Sei lá. Parece cair alguma coisa de cima. É, pra ele pegar, certo. Aí eles comem. Quase. Ui, ui. Minhas armas? É, a tua. Que bosta. Só você que tá se gerando, hein. Por que ele tem que pular? Tem que seguir reto. Fui. Vamos lá com o chocolate. Tem... Tem munição, né. Cara, não... Agora não é pra fazer isso. Na realidade, eu tô pensando em pegar alguma coisa... Oh, caramba. Ah... Vou bater nele de novo. Cuida da retaguarda. Tch, tá acabando a minha amaneçada minha. Mas que porcaria! Nós somos uma boa dupla. Mas é mais de um jogo, a gente não vai muito longe. Não. Já tô cheio com o Backwater. Tá, tem vida, né? Acho que é só você que pode pegar. Não é? Ah, tudo bem. Tenta aí. É pra cima. Você tá indo pra cima? Tá indo pra cima, moleque. Não faz? Tá, vambora. Ah, esse cara ainda dá pra matar também? Acho que não. Não posso, tem? É o mundo contra a Babys Boot Hats. Essa escola deles aí é uma porcaria. É o mundo contra a Babys Boot Hats. É o mundo contra a Babys Boot Hats. O problema é que ele tá acabando a vida, né? Acabando a vida na primeira fase. Não salve. Get ready, dude. Sabe qual que é o problema? Ele se abaixa, só que o cabeção dele é tão grande que o hitbox dele continua. Ah, esse aqui não pega a boiada. Só você pega a boiada. Que pena, né? Não. Ah, você tá pulando, você tá acabando com a gente. Nossa. Eu tô quase morto. Ah, bosta. Pega aí, meu filho. Ah, filho de forte. Deixa o cara... Olha que couro no fim de uma régua. Ainda me desvia. Todo bonitinho. Me desvia pra você morrer. Tá merda, hein? Pega aí a moeda. Pega aí. Onde já tem essa? Porra. Primeira fase, a gente não passou. Tá, agora a gente tem que fazer bonito. A primeira fase! Não, mas o lá o nervo foi parar. Vamos pro inferno, sexo. No do Mega Drive era melhor, porque eles estavam com uma... Eles estavam no inferno, só que eles estavam tudo com roupa de atendente de McDonald's. Aí sim, eles realmente estavam no inferno. Isso vai ser legal. Vamos vencer agora. Agora, sem chance, vamos vencer. É melhor você diminuir a... Já está no mínimo. Nossa, vamos lá. Agora é sério, né? Acabou a brincadeira. Ah, não estava sério antes? Get Red Dude. Não estava sério antes? Não, estava só brincando. Não, estava só brincando. Porra, avalon. Desarma. Bosta. Não, não pula. Não pula. O que você está fazendo, avalon? Ah, tá. Não, não pula. Embolando os caras. Que suje de hoje. Aprestadoras vão à frente ou atrás? Opa. Isso, sacos. É? Você não comeu... Ué? É, foi a moeda. Foi a moeda que você pegou lá no início, né? Tá, mas eu não... Eu não li se eu comi. Ih, caramba. Que merda. Você tinha que ter aberto a boca para comer. Aí a gente ganhava mais energia. Porra, Felipe. Parece que você nunca jogou a vez. Tava. A gente foi um pouquinho mais longe agora. Vamos... Vamos ver se... O problema maior é que se um se machuca, os dois se ferram. É claro, eles são Babys Boothead, cara. Não dá para ser só o Babys, não? Não. Pega a arma para ser primeiro. Quem é que... Que tipo de pai e mãe dá o nome do filho de Boothead? Cabeça de Bunga. Vai ver, eu acho que é apelido desse cara, né? Ah, sim, mano. O Babys não é apelido desse. O Babys é o nome normal. Mas isso pode ser um tipo de time. E você que a gente está cagando. Não, não, não. Deixa eu... Agora pega. Tá. Pega na mão, vai lá. Não, é mais pra lá, mais pra lá. Aí. Cuidado que vai sair o cara aí. Dá pra aguentar mais um golpe. Não, não gasta tudo. Você dá uns passozinhos, daí você atira. Ui, ui, ui. Só tem uma bala. Eu tô quase sem missão. Ah, sério mesmo? Meu Deus, eu não lembro que esses jogos estão difíceis assim. É. Eu acho que a gente que era bom na época, né, cara? Não, não. A gente era mais jovem, tinha mais... Não, não é isso. É alguma coisa. É o mundo... É o universo tá... O universo tá... Tá se... O negócio é pular aqui em um Sonic, cara. O universo tá se redimensionando. É. De alguma maneira, o código do jogo, ele tá se redimensionando. Matrix, lá. Ele tá se adaptando... Ele tá se adaptando às dificuldades da nossa vida. É. Pô, o cara não chutou e aí o negócio ainda cai ainda. Sim, é o programador, né? É, o jogo foi programado pelo Deus do Jair. Ó. Aí, ó. Tá com medo, hein? Dá, vai lá. Acho que vai mais um aqui, ó. Pega mais um aí. Aí, ó. É. Acorda que vai sair o cara aí. Não sai, não sai. Não precisa de mais. Tá só desperdiçando. Munição, só. Você já tá ficando sem munição, né? Quer dizer, você não tem mais munição. Ih, dá pra entrar nas portas, cara. Será que tem alguma coisa, não? Uma coisa interessante? Tem. Posso tá. Uta, ó. Energia. Psss. Aí, ó. Pega a ficha aí. Não dá pra nós ir na máquina. Não dá pra se encher de comida. Viu? Vida. Vida, cara. Olha. Foi uma boa, hein? Será que nós voltamos pra trás? Voltar pra frente é difícil, né? Ficamos num lugar. Opa. Holy shit. Agora joga a moeda aí, ó. Você vai ter que andar pra frente, senão... Como é que você não faz isso? Pega pra frente. Você tem que andar pra frente. Mas o negócio vai lá. Você tem que andar pra homem. Você vê o skatista vindo, é só você ter pulado. Ah, pulado. Vai. Pega a moeda aí. Aí, ó. Você tá... Tá cagando tudo isso. Tá vendo que o skatista... Pega a arma aí, então. Ó. Os skatistas de camisa verde pula. E de camisa vermelha, segue reto. As camisa vermelha... Bosta! Não posso fazer o skatista que eu já quero pular, já. Isso foi só de minhas, né? Merda! Pior que fui eu que pulei ele. Eu vejo o cara e já dá aquela... Tem que pular só se ele vir de trás. Se ele vir de frente, daí... Daí atiza, né? É. Pega a moeda. Ah, agora tem que pular. Só agora, só. Quem... Duma égua! O ódio desse cara. Olha só. É, não é o jogo que ficou meio difícil. É mais que seu ruim, né? Naquela época a gente podia ficar o dia inteiro jogando, né? A gente decorava todo o jogo. É. É. O jogo assim... É só... Decoreba. É. É só você ficar o dia inteiro jogando, né? Daí você consegue decorar onde cada inimigo aparece. Posta! Opa! A máquina lá! Tem cinco moedas aí, ó! Tá! Vai lá! Tá! Vai lá! Tá! 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 E daí sai o cara de dentro e a gente vai usar essa porta aí. Uou! 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 Vamos ver o que tem aí. Vamos farmar a vida. Porra, eu tirei no cara. Não, ele é um maluco. Olha o carinha da arma pra nós, ó. Que bom, né? Ele tem que ser útil pra alguma coisa. É, pelo menos agora nós estamos mais armados. Só saber... Não pula, velho. Estamos bolando até os que... Esse foi só de vingança. Nem precisava. Um tiro só. É tiro no cara. Não adianta, você não vai matar ele. Dá tiro. Agora dá tiro. Agora só não morreu. Se vier inimigo, você não encosta nele. Pega, pega. Bosta. Estava preocupado com o skate. Acho que é só duas, três vezes. Três vezes. Acabou. Olha, nós estamos indo longe agora, hein? Agora acho que nós vamos enfrentar o cara, o chefão. Ih, agora é? Ah tá, é só você, porra. Aí o negócio é tiro. A outra. Nossa, mas... Cara, mais violento. Não, sai daí, sai daí. Volta, velho. Vem. Bata no cara aí, porra. Chegada. Desce! Ela dava a pista. Você conhece a menina? É a Daria. Ela tinha um desenho em casa dela. Eu nem sabia que eram meus universos. Do Baby's Head. Você baixa. Comida pra mim. Ai, bosta. Tinha que fazer o... É bem idiota esse negócio, né? Bem Baby's Head, mano. É. Será que se... É, é isso que eu tava pensando. Eu acho que não. 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 De jeito nenhum. Mas tá, é isso que eu tô pensando. É. Que que tipo de batendo ele tá explodindo. Simbundo deles também... É. Você já viu que ele tava com um lápis. Tem que atacar vinho. É, é. É, é. Tá atacando com inteligência. Ai, vai, vai, vai. Ai. Ai. Ai, bosta. Ai, bosta. Ai, bosta. Não! Será que é desde o começo? Não, acho que é desde o começo dessa parte, certo? É. Esquieta está maldita. Cara, vamos andar junto, cara. Se você andar na frente, ele é pior. Porta! O cara não deu nada para nós. Estamos no mesmo frame. Puta merda. Dá alguma coisa para a gente comer. Puta merda. Dá alguma coisa para a gente comer. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Ui, 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 ui. Só de sacanagem. Yeah. Ah, agora voltou a arma. Mas eu já estou falando. Vamos lá. Última chance. É, não. Agora... Agora mais ganho. Pega a arma. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Só tem uma bala. Olha uma bala. Uma bala é mais do que o suficiente. É uma bala. Uma bala tem que matar todo mundo aí. Uma bala. Vai na frente aí. Puta merda. Dá um ódio essa merda. Foi vencido por um armário, cara. Não, ainda é um armário que não deveria nem ter caído. Porque o cara não chutou ele. Não. Não é muita coisa, mas... Sai daí, cara. Ah, Jorge. De novo, esqueci. Esse jogo está queimando meus neurônios. Acho que esse jogo foi a origem do... Dois piada normal que... Dois piada normal que... Dois piada normal que... Foram jogar esse... Bosta. Foram jogar esse jogo e viraram... Foram jogar esse jogo e viraram. Dois idiotas. Imagino que todo mundo gosta deles. Muito, né? Pra ficarem sacaneando eles, né? Sim, né? Mas também todo mundo que é mais fraco. Porque eles... Estão fazendo bullying, né? Bullying... Bullying... É que nem a natureza, né? O maior se alimenta do menor. É. Cuidado, cara. Mas... A cara está... A vida chega aí do nada. Foi aanha... Foda, cara. Uh! Você vai batendo o controle e não vai fazer nada, pô! Tocaria! Tá, como é que faz com esse gordão aqui? Tá, você bate nele porque... Peraí, peraí, vamos ver. Deixa o gordão sair. Isso! Dá pra boca! Ficou bacana! Que corno! Isso aí não dá nada esse cara! Eu lembro que era tão satisfatório bater nesse pé! Nossa, estão bolando até o skatista! Merda! Nossa! Não! Pega a arma aí! Diretor saiu dali! Hahahaha! Óbvio, né? Obviamente que o diretor ia sair correndo e ia matar a gente! Até o diretor que ia matar, talvez! É, só um Chico com a carne! Óbvio, eu devia ter acertado ele! Essa é bullshit! Cuidado o diretor! Fica... fica longe da porta! Fica longe da porta! Fica mais perto! Fica gringa, não vi que ele já... Não, pega! Atira nele! Não, eu não consigo! Não perdeu uma vida à toa! Não, ele não perdeu uma vida lá, ó. O diretor não pode nos pegar aí. Vai pegar a arma naquilo Tá, mas vai ficar pra sempre? Tenta entrar na porta Vai entender a lógica desse jogo Que isso? Ah, é um relógio? Opa Pssss, salve dos professores Pula, só um? Fiquei pro outro lado, eu acho Que merda Vai perder mais vida do que ficar recuperando Olha só Vai ter que dar uma boa recuperada Será que deu uma recuperadinha? Pelo menos Cara, corre que eu acho que... Puta, ele vem atrás Paz e amor Ih, eu tô desconfiado esse cara Fica de boa aí Fica de boa É uma caceteada e uma... Ih, o cara vem atrás da gente agora Tem que cuidar ele Tem que cuidar ele e os caras da frente Nossa Ficou pouco hein Ficou pouco hein Ficou pouco Ficou pouco Cuidado Cuidado, cuidado Ruma na cara mais fazendo? Não Os colares de... de 40 minutos Vixe, agora é só a de 6 Peraí Não sei se foi uma boa ideia pegar esse negócio, mas... Não, foi uma ideia horrível, porque ela já tem um só Não tem nada agora Acabou Se eu tiro, a gente tem mais barra Tá dormido? Ah, é sério que eu consegui fazer um troço desse? Puta Puta, agora nós vamos bem desfalcado agora Né? Agora... Pô, como é que a gente perde as armas? Que história é essa? Tô sem arma agora Tá, você vai... Tá Posta Não, ainda tem vida lá Tem vida lá ainda Tem vida ainda, pô Não desista No Retreat, no Surrender Quase, ele tá acabando no teu pescoço Agora vamos ver, ó Tem que passar rápido Não, vai só você Não vai? Tem que ser os dois Que porcaria Tem que ser os dois, ó Vai, vai, vai Peguei mais vida aqui Vai Vai Foda que não tem como saber Nossa A pizza tava em cima Que porcaria Pei a pizza, cara É, você pega É, cuidado que o diretor vem atrás Deixa o diretor vem atrás Deixa o diretor vim uma vez Ó Deixa o diretor vim uma vez Ó Comida 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 Oh Porcaria Nós morrendo Nós morrendo Se desperdiçando comida Comida Não tem mais nada. Foi três vezes que desperdiçou um. Como é que a vida dos dois tá junto? Eles são cem dedos agora? É, eles são como brothers, né? Puta... Ah, que raiva. Tá bom. Nossa, o diretor do louco vai pegar. O cara não vai essa fase? É, eu lembro que você tem que lutar contra o outro. Porra... Eu não sei se pulo, mas vamos ver. Vamos lá. Parece que tem uma... Second chance. Não, não pulo. Só para avisar. Você tem que... Você tem que mandar dizendo. É, dá. Dá-lhe risada. Ria! Puta! Você também... Tem que bater melhor. Eu tô batendo aqui. Não, não, não. Os caras estão com uma chave de defenda? Estão. Caramba. Puta merda. Nós somos o Back Warrior agora. Ah, não. Win, win, win. Ih, agora fodeu. Eu vou te ver. Não, minhas duas bolinhas. Ai, eu vou botar. Não, mas eu vou te controlar no que você faz e ficar perdendo botão. É, mas olha. É, mas olha. É, é muito difícil essas bolinhas. É, muito difícil com essas bolinhas. O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, é tudo bom lá, mano. Oh, shit. Oh, man. Qualidade, né, cara? Baby's Booty Head. Que porcaria. Eu queria muito poder ver o resto do jogo, mas a gente ia precisar de pelo menos uns três dias decorando todos os inimigos é a hora que aparece pra poder passar. A demarcação de cada bolinha de basquete pra jogar as vascarinhas. Mas o que você tem de dizer de bom nesse jogo? A arte dele parece com o Shona. Sim. Mas é só isso. Ele é bem engraçado, mas é difícil. e aí e aí e aí e aí